Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo, sim, no vídeo de hoje nós vamos ver o que acontece se você comer uma planta carnívora, e eu vou fazer isso de duas formas, uma literal, eu vou comer uma planta carnívora e vamos ver o que acontece, vamos ter uma degustação hoje aqui de salada de plantas carnívoras e também vamos fazer isso colocando uma planta carnívora no ácido clorídrico principal. ácido componente do nosso estômago humano e vamos analisar o que acontece, nossas plantinhas estão aqui, um pouquinho de cada uma, bom, e além das nossas plantinhas, para o vídeo não ficar com muita pouca coisa, nós também vamos colocar uma máquina fotográfica, um isqueiro e um cartucho no ácido clorídrico para ver o que aconteceria se você comesse algum desses, e se por algum motivo você está achando ruim que eu vou comer uma planta carnívora, me responda qual a diferença entre comer uma planta carnívora, uma planta carnívora ou uma salada, só o que faltava né, já não pode mais comer carne, agora não pode mais comer planta também, os veganos ficam como, coloca aqui também junto com a sua crítica qual que é a nova alimentação correta, se é ar, que vocês andam se alimentando, caso você ache incoerente comer plantas, bom, não tem muito o que dizer, é isso, hoje nós vamos comer uma salada de planta carnívora e vamos colocar ela também no ácido clorídrico, vamos saber o que acontece no estômago humano, literalmente e subjetivamente, vamos olhar ali se rola alguma reação, alguma coisa da planta e de todas essas outras coisas. Bom, antes de colocar aqui todos os nossos equipamentos e começar a manipular o ácido clorídrico, vamos fazer a degustação aqui, começando pela dioneia, eu vou fazer isso porque ela está entrando no período de dormência né, agora no inverno, e elas vão meio que morrer, todas essas, elas vão ficar pretas, vão dormir, e aí, só ano que vem, então vamos degustar aqui, mostrar quem que é o topo da cadeia alimentar aqui para essas dioneias. Estou aqui com dioneia, mas tem algum gosto, não gosto de nada. Você vai morrer. Nossa, é muito amargo, eu consegui um copo de água, eu acharia, ó, eu engoli, hein, ó, tem copo. Mastigar não dá, é muito amargo, vou precisar de um estomazil ali depois. Próxima do cardápio, esqueci o nome dessa aqui, mas essa aqui ela tem esse, esse pólen, ó, parece outra coisa aqui, os mentes poluídos do YouTube, com certeza vão comentar. Essa aqui parece ser mais saborosa, vou pegar um macarrão desses aqui, vou pegar um macarrãozinho, com certeza vou comer umas formigas aqui junto, vitamina A. Não tem gosto de nada não. Essa aqui é gostosa. Juro que é docinha. Não sei se tem açúcar nisso para atrair os insetos, vai ser de boa. Essa é aquela que os insetos são atraídos aqui, aí ela tem meio que um pólen, eles ficam grudados e ela enrola eles assim. Juro que essa aqui é docinha e agradável. Eu comeria uma salada dessa aqui tranquilamente, ainda mais temperada. A dioneia, nossa, amarga demais, pelo amor de Deus. A planta de jarro, a nepent, eu não vou comer, porque ela faz uma sopa de bactérias aqui. Com certeza essa aqui não deve ser nem um pouco agradável. E ela tá faturando, hein? Eu coloquei ela num lugar ali que tá lotado de formiga. Você chega, você vê aqui, ó, a boquinha do jarro lotada de formiga. E lá no fundo os jarros também. Tá bem nutrida, bem alimentada essa aqui. Agora eu vou atualizando vocês sobre a minha situação, se eu tenho uma dor de barriga, o que eu sinto. Mas eu acho que vai ser de boa comer muito, porque a intenção aqui não é passar mal. E sim degustar aqui uma planta carnívora. Agora vamos para a parte clássica aqui desse tipo de experimento. Onde eu vou despejar o ácido clorídrico nesses copinhos. Vamos colocar as plantas carnívoras em um, a câmera em outro e o isqueiro e o cartucho no outro. Vamos esperar 24 horas e vamos vir aqui ver o resultado, inclusive o meu resultado. Vamos ver se eu vou ter uma diarreia aqui que vai acontecer aqui comigo. Eu acho que não vai acontecer nada, mas... Essa mesa improvisada aqui de hoje. Vou colocar minha luva, meus óculos, minha máscara. Eu sou um cara à frente do coronavírus. Eu já tinha máscara antes do coronavírus, graças a esses vídeos aqui. Agora não tem muito segredo. Câmera, esses dois aqui. Vou dar um gole aqui na minha água. Nossa, eu tô sentindo o amargo da Dioneia até agora. Agora eu preciso pegar uma Dioneia aqui. Vou pegar essa folhinha também. Vou pegar essa folhinha aqui também. E eu acho, sinceramente, que não vai acontecer nada. Mas, vamos ver, né? Posso estar enganado. Isso aqui vai ser um teste mais próximo possível com os recursos. Que a gente tem à nossa disposição facilmente na sociedade. Pra saber o que tá acontecendo dentro do meu estômago. Nesse aqui eu posso até colocar uma de jarro. Eu vou pegar uma que tá morrendo ali da outra. Essa aqui tá meio... Ah, essa é aquela. Olha só. Que a gente colocou uma Dioneia nela. E ela tinha ficado descolorida, lembra? Ela sofreu mesmo. Espero que o meu estômago não sofra o mesmo. Tanto que ela sofreu aqui. Tadinha da planta, né? Coitados dessas folhas de saladas. Esses assassinos. Comem salada. Se você come salada, meu amigo. O que você está fazendo com o mundo? Assassino. Comedor de alface. Se algum dia você vê algum vídeo no YouTube de alguém comendo salada. Denuncia. Essa pessoa tem que ser banida do YouTube. Onde já você viu? Comem salada. Coisa feia. Matando. Comendo as plantinhas. Se alimentar. Coisa, né? Vamos lá. A gente está com pouco clorídrico. Vou ter que comprar mais. Mais para as plantinhas. Pronto. Agora, na primeira hora, eu vou armar aquele time-lapse maroto. Porque, às vezes, essas coisas metálicas, principalmente da câmera, reagem instantaneamente. Já aconteceu com o iPod. Coloca aí, editor. A reação do iPod em papo de 20 minutos. Rolou um barato louco lá. Então, agora eu vou colocar o meu celular. Vai que o isqueiro explode também. Eu vou colocar ele com a parte metálica para baixo. Que é o que tem mais chances de reagir. Olha. Vixe. Nossa, já vai pipocar. Eu vou até ficar longe. Mesmo de óculos. Fraseada. Eu vou pegar aqui o time-lapse. Vamos ver se dá tempo, né? Parece que esse isqueiro aí eu vou dar uns 10. Ele está soltando o gás para dentro. Está como... Ele está soltando o gás ali. Está rolando alguma coisa. Realmente. Vamos avormar nosso time-lapse aqui. Lembrando, eu estou de óculos. Estou com todas as proteções necessárias. Se explodir aqui, está tranquilo. Quer dizer, tranquilo não, né? Não ia ser legal. Mas, time-lapse armado. Vamos aguardar uma horinha agora. Vamos ver se... Olha só, a câmera está borbulhando um monte também. Acho que ela vai explodir, hein? Não explodir, mas vai acontecer igual ao iPod. Bom, só esperar. Vou parar essa câmera. Já está rolando nosso time-lapse ali. Já ouviu, né? Já ouviu a musiquinha, né? Esse vídeo de hoje é patrocinado pela Bang Energy Drink. A Bang é a nossa patrocinadora oficial. Eles fazem essa bebida energética que não tem calorias, não tem açúcar, não tem corante artificial e não tem carboidrato. Muita gente pergunta como eles fazem isso. Eu também não sei. Só sei que ainda é uma delícia. Lembrando que vocês têm 25% de desconto em todos os produtos do site da Bang. Esse é o meu código que está aparecendo na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar este vídeo e este canal. Estamos juntos. Delícia. De volta para os ácidos. Rapaziada, eu vou pegar um pouco da planta aqui. Vou passar para lá. Vim um pouquinho aqui. Vou aguardar, vou pausar vocês aqui. Continuem com o time-lapse. E aí, seus veganos degenerados. Time-lapse pausado. Estamos de volta. Mano, olha isso. Chá muscou ali o isqueiro. Vazou o gás. Time-lapse deve ter pegado. E olha a câmera. Ela está meio pronta. Já deve ter derretido. Até amanhã. Essa vai ficar muito louca. Porque, daqui a pouco, o ácido vai corroer só uma pontinha ali de baixo. Vai ficar bem claro as diferenças. Já está escurecendo. Vou para a minha residência. Amanhã, voltamos com os resultados logo após os comerciais. E aí, dia seguinte. Primeiro, vamos lá o meu relatório. Como estou me sentindo. O que aconteceu. Sinceramente, não senti nada. Nenhum tipo de azia. Nenhuma dor de estômago. Nenhum mal-estar. De forma geral. Tranquilo. Se quiser comer uma saladinha de planta carnívoro. Pode inserir aí no seu cardápio. É uma salada meio cara. Mas deve ser, no mínimo, nutritivo. Agora, antes de ir para os resultados, eu quero fazer uma recomendação para vocês. No canal de um amigo meu que fez um vídeo compilando os super ácidos mais fortes do mundo. Tem um ácido lá que é um bilhão de vezes mais forte do que o ácido sulfúrico. Você coloca uma colher no negócio, meu. Ela derrete instantaneamente. Muito louco. O canal, um pouco de tudo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você curte essa série de ácidos, você precisa assistir esse vídeo. Porque ficou muito legal. Fica aqui minha recomendação. E agora, vamos para os resultados. Olha isso. Nossa. Nossa, olha a tela ali. Já vi que o barato foi louco aqui. Olha só as plantas também. Rolou uma parada louca. Vamos tirar essas coisas dos potinhos e ver o resultado. Aproveitando o tema de hoje. Nosso apoio para abrir as coisas vai ser natural. Peguei aqui essa folha de não sei o que. Vamos começar com esse daqui. Olha o esquerdo. Olha. Nossa, corroeu. Na real ainda está ali o ferrinho. Está preto. Correu 100%. Mas olha como soldou aqui. Vazou todo o gás. Interessante. Vamos ver o cartuchão. Olha o cartuchão. Está intacto. Será que se não é um tilho nele aqui? Ainda ele dispara? Vou fazer esse teste aqui numa cena extra. Ainda nesse vídeo. Fique até o final. Vamos ver se ele dispara. Próximo. Nossa, olha isso. Eu já estou vendo aqui. Nossa senhora. Você lembra disso? Isso aqui era a cordinha da câmera que estava vindo por aqui. Encostava lá. Provavelmente o que aconteceu? O tecido absorveu o ácido. Ele subiu até aqui. Corroeu completamente a cordinha. Não sobrou nada. O resultado mais interessante vai ser essa câmera. Olha só a cor que ficou ali. Meio cinza. Nossa senhora. Olha isso. Parece uma cola esse negócio aqui. Eu acho que era os resquícios da cordinha. Olha só. Nossa senhora. Olha como corrói a câmera. Olha só que louco. Dá para ver claramente o ponto até onde estava o ácido. Completamente corroído. Aqui essa parte metálica aqui sumiu também. Lembrando que a gente ficou só 24 horas aqui com isso. E olha só o resultado. Impressionante. Vamos ver a lente. Será que corroeu a lente também? Tentar raspar essa geleca aqui. Não. A lente ficou inteira. É vidro. Vidro não corrói tanto assim. Cuidado para não cortar essa luva. Olha só que loucura, cara. Se tivesse ácido o suficiente. A gente estava no nosso finalzinho do ácido. Vamos deixar ela submersa inteira. E assumir tudo. Toda essa capa aqui metálica pelo menos. Não sei se é de alumínio. O que é isso? Ia para o saco. Onde fica a bateria dela? A bateria fica aqui. O ácido não chegou na bateria. Está vendo? Talvez por dentro ali. Mas acho que não. A parte de tecido realmente absorve o ácido. Igual aconteceu com a cordinha aqui. Olha isso. Tem um restinho dela. Ela virou essa cola aqui nojenta. Bom, essa foi a nossa câmera. E agora vamos ver o resultado das nossas plantas carnívoras. Pegar a maior zona aqui primeiro. Nossa, está mole. Isso aqui para estourar ontem. Deu um trabalhão. Já dá para ver que salada de planta aqui foi boa. Nossa, olha só. Eu não lembro se ela estava furada aqui. Nossa, está desfazendo. Eu acho que não estava furada assim. Realmente estava... Nossa, está até saindo uma fumacinha aqui. Estava corroendo completamente a planta. Isso que só ficou... Não chegou nem a 24 horas. Porque ontem eu fiz esse vídeo à tarde. Hoje a gente está no período... É umas 18 horas, 20 horas. E a dioneia, olha só. Está preta. Aqui dá para ver claramente como a gente absorve, né? Como a gente digere a planta. Porque derreteu tudo aqui. Olha só, está desfazendo. Olha isso. Completamente solúvel no ácido clorídrico. Uma planta carnívora. Então, provavelmente a minha já saiu hoje de manhã. Já está no esgoto aí. Nos encanamentos da grande São Paulo. A nossa planta que eu comi ontem. Bom, então esse foi o resultado. É isso que acontece. Você come uma planta carnívora. Agora, vamos ver se isso aqui dispara. Fiquei curioso. Então, vamos prender o nosso cartuchinho aqui. Fiquei. Tomar uma distância. Estamos aqui com o meu novo xodózinho. Nova carabina do canal. Eu nem vou filmar na câmera lenta. A intenção é só ver se vai ativar o cartucho ou não. Vamos colocar aqui o chumbinho. Eu não estou com o carregadorzinho hoje. Eu estou na função single shot. Que você coloca um chumbinho de cada vez. A pressão dela está no limite de baixo aqui. Já está mais fraco do que o recomendado. Que é essa barrinha verde. Mas eu acho que vai ser suficiente para a gente pegar essa ceninha. Tomei minha distância aqui. Estou longinho. Quero ver eu acertar. Tentar atirar em pé mesmo. Lembrando, estamos em uma propriedade privada. É um local 100% controlado, adequado. Coloquei umas folhas ali para parar os chumbinhos. Deve dar uns 12 metros para lá. Vou atirar em pé mesmo, sem apoio. Nossa, errei feio. Estava afim de colocar um apoio só para fazer isso. Eu vou apoiar aqui nessa árvore. Dá mais firmeza. Vamos ver se assim eu acerto. Caramba, acertar a espuleta. É em pé. A essa distância eu estou mais longe do que o vídeo passado. E sem um apoio tão fixo. Eu acertei o cartucho ali. Vamos ver o que aconteceu. Eu não acertei na espuleta. Caramba, olha só. Por sorte ela está fraquinha. Não chegou a romper aqui o cartucho. Foi muito perto. Um milímetro a gente não acerta. Vamos lá, agora eu vou acertar. Bom, como eu não quero enrolar demais na cena extra. Decidi sentar aqui e fazer um apoio para a gente acertar logo esse negócio. E ver se vai estourar ou não. Agora vai ser molezinho acertar esse negócio. Ó, atirou, hein? Ó, funcionou, hein? Vocês viram a biribinha? Está fincado aqui no papel, ó. Hum, cheirinho de clube de tiro gostoso. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de conferir o vídeo dos super ácidos mais fortes do mundo. Está aqui na descrição. Está aqui algumas playlists que o YouTube recomenda para você assistir desse canal. A playlist de ácido. Um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.